Como chegar até aqui, na Pedra Bonita, correndo? Assista a partir de agora! Olá, corredores! Tudo bem? Que lugar, hein? Olha só! Pedra Bonita! Como chegar até aqui correndo? Eu vou te mostrar a partir de agora, vindo direto lá do postinho do alto, até aqui. Olha esse visual, hein? Será que vale a pena vir até aqui? Mais um vídeo do programa Clometragem. Vamos mostrar, então, usar como base aqui, ó, o postinho do alto da Boa Vista, pra quem não conhece. Aqui a gente tá perto da entrada do parque, ali, ó, já a entrada do parque pelo lado da Tijuca. Vamos sair por aqui, ó. Dá pra chegar de Uber, de carro, bem fácil aqui, para carro. Vamos descer aqui, sentido Pedra Bonita. Vamos lá? Passou do bombeiro, entramos à esquerda. Por que a gente fez esse caminho, Vini? Que é menos trânsito, né? Menos trânsito, a gente consegue vir pela pista. Aqui, fechado pra carro ou não? Fechado pra carro. Tudo sábado fecha às 7h da manhã, não pode mais passar carro. Se a gente fosse pela estrada... Onde indica o mapa, né? Da barra, pra canoas, ali, a gente ia ter que correr muito no cantinho, ficar muito apertado, passar ônibus, passar carro. Então, é mais fácil. A gente vem aqui pelo sentido vista, quando passar da guarita, vai ter uma descida, a gente vira, que é a casada do prefeito ali, pega um descidão, né? Descendo à direita, e aí vai embora. Aí já vai sair direto da estrada de canoas, pra pegar um outro descidão, um outro subidão, na verdade. Aí é uma subida bem grande, até a entrada do parque. Que é a trilha. Que é a trilha depois. A trilha é curtinha, uma trilha fácil de fazer. Precisa de trânsito de trilha, não? Não, eu tô com trânsito de trilha, eu já tô testando meus equipamentos pra prova, a minha garrafa rica que eu vou usar. Traga água. Gel, tá tudo aqui. Mas não precisa de trânsito de trilha, não. Então, ó, dali do postinho do alto, até a entrada do bombeiro, deu 500 metros. Então, ali é a parte mais complicadinha de ter trânsito. Quando caiu aqui na estrada, é só atleta. Então, vamos lá. Um quilômetro e meio, já teve uma subida razoável no começo, e agora, descida forte, ó. Então, é um sobe e desce, e atenção sempre ao fluxo de bikes. Não tem carro passando, mas tem atletas passando. Então, muita atenção. Feliz aniversário, Silvio! Eu não sei quando esse vídeo está indo ao ar, mas hoje, na gravação, é meu aniversário. Deixa o seu parabéns também aí no comentário, né? E vamos lá. Um treinão desse, para comemorar mais um ano de vida. Partiu, Pedra Bonita! Depois dos bombeiros, à direita, nós vamos aqui, sentido São Conrado. Se você quiser conhecer a vista chinesa, tem vídeo no nosso canal, mostrando como que chega lá. Dá para chegar por aqui, até a vista chinesa, e dá para vir também, para Pedra Bonita, via a vista chinesa. Vai descer, fazer o contorno e cair aqui. Mas hoje, o vídeo é Pedra Bonita. A vista chinesa tem um vídeo lá no nosso, aqui no nosso canal. Mais um ponto de descida. Lembre-se, o caminho é o mesmo. Então, na volta vai subir. E tudo que subir, na volta vai descer. Ai, gente! KM 2700, começando do postinho, aqui é a casa do prefeito, prefeito, ó. Vamos contar aqui, viatura, casa do prefeito do Rio de Janeiro. Nós estamos no meio da floresta da Tijuca, para quem não sabe. Na parte, nós começamos, ali na região do postinho do Alto, ainda é mais ou menos zona sul, né? Mas seguindo, já é zona norte. São várias entradas do parque da Tijuca. Você pode fazer trilha, você pode correr no asfalto. É um parque de diversões. Tanto para correr, para caminhar, para pedalar. É tudo de graça. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do parque, tem Instagram, tem site. É gigantesco. E é um parque que foi reflorestado desde a época de Dom Pedro. Porque a vista chinesa, eles tentaram ali o cultivo de chá, não deu certo, ainda bem. E aí, então, Dom Pedro mandou reflorestar tudo. Nós temos esse respiro aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. depois da casa do prefeito, essa bifurcação aqui é à esquerda. Porque se você for à direita ali, você vai cair lá na barra. A gente tem o sentido São Conrado. Está vendo a placa ali, São Conrado? Ó. Vamos embora. Desce mais ainda? Desce, depois sobe bastante. Depois sobe muito, né? E na hora de voltar vai subir tudo isso de novo, né? Agora tem 500 metros de descida. E aí depois tem subida mais ou menos um quilômetro, mais ou menos um quilômetro. Até aqui, ó, já foram quase 3 quilômetros, ó. Um belo passeio, né? É. Desceu. Agora começa a subida, hein? Engata uma marcha aqui e vai embora até a entrada da trilha. Vamos lá. Nesse trecho aqui, atenção, porque volta a passar carro, ó. Mantém sempre à direita por segurança, evitar usar fone de ouvido para ouvir o trânsito. E vai subindo. Quase 4 quilômetros depois, saindo lá do postinho do alto, a gente chega na entrada do parque. Aqui tem que dar o nome para poder entrar, ó. Parque Nacional da Tijuca. Inclusive aqui a rampa de voo livre também, o pessoal que vai saltar aí de paraglider, de asa delta. Tudo por aqui, ó. Se você não quiser vir correndo como a gente veio lá do postinho do alto, já pode vir para cá direto. Tudo isso aqui é carro, alguns aqui carros de aplicativo, ó. Você consegue vir até aqui e a partir daqui sobe passeando, andando, correndo. mas é nesse nível aqui, ó. Bora? E sobe! Aqui, inclusive, passa carro levando os equipamentos para o pessoal poder saltar. Então, também mantém a direita aqui. E vamos nós, que agora é a subida mais braba. Então, importante vir de tênis, né? Não precisa vir de tênis de trilha, mas um tênis importante. 400 metros que nós subimos desde a placa da entrada até aqui, ó. E aqui é o seguinte, o pessoal que vem de carro, o racionamento segue aqui. A rampa de voo livre também segue reto aqui. Sobe carro aqui, inclusive. E a gente vai para a trilha. Então, ó. Aqui sim começa a trilha. Então, vamos lá. Inclusive, ó. Para quem não conhece o Parque Nacional, em todos os trechos que tem bifurcação, por toda a floresta, tem essas indicações, ó. Então, por exemplo, ó. A gente está aqui, ó. Vamos chegar até aqui. Olha só. A rampa de voo livre está do outro lado. Olha aí. Vamos lá? Dia de chuva, eu não recomendo passar nessa trilha aqui, hein. Dá para escorregar. Passou o trecho inicial, ó. Aqui a trilha já fica mais tranquila. É uma trilha muito turística. Vocês viram aí a quantidade de gente que estava vindo, caminhando, vindo com guia. Inclusive, se você quiser vir para a trilha, recomendo aí buscar um guia. Tem muitas trilhas bonitas aqui no rio. mas ou que você venha com alguém que conheça, porque só esse vídeo aqui vai te dar uma noção, mas eu não recomendo você vir sozinho, principalmente quem é de fora do rio. Venha com alguém que você conheça. Ó. Vamos para cá. Um quilômetro e oitocentos depois, ó. Olha onde a gente está chegando, hein. Finalmente estamos chegando no topo. Essa subida aqui na trilha foi muito mais suave do que a subida anterior até chegar aqui. Olha esse visual. Tem vídeo mostrando como chegar ali, ó. No Dois Irmãos também. Assista aqui no canal. Que lugar, hein. Olha aí. Sensacional. Será que a gente subiu muito? Olha aí, ó. Subimos 420 metros de onde nós começamos a correr. Aqui nós estamos a 660 metros. Olha que coisa linda. Ali embaixo, ó. Ali é a casa do prefeito. A gente passou na porta. Ao fundo, o Cristo. Também tem vídeo de como chegar no Cristo. Aqui dentro, a vista chinesa na minha frente. Coisa linda. Aqui embaixo, ó. Estamos em cima, acima, inclusive, do ponto de salto de voo livre. Olha, a favela da Rocinha. Atrás, lá embaixo, Ipanema, Leblon, Lagoa, Copacabana. Aqui, o Dois Irmãos. São Conrado. Aqui embaixo, ó. Essa parte verde aqui, diferente, é o Golf Club. Ola de São Conrado. Olha que coisa linda. E pro lado de cá já é Zona Oeste, ó. Barra da Tijuca. Olha aí. E a famosíssima Pedra da Gávea. Quer que a gente faça um vídeo chegando lá? Lá eu tenho medo, hein? Lá tem que fazer escalada. Vamos lá. Então, meus amigos, vocês viram aí pra chegar até aqui vindo do postinho, praticamente seis quilômetros. Vindo só pela trilha, praticamente dois quilômetros. Bacana, né? Aí, ó. Uma hora e dezoito do postinho até aqui. Quase seis quilômetros, então. Subimos aí quatrocentos metros. Inclusive, se você quiser um relógio que marca a altimetria, que marca a sua distância, link na descrição aqui do vídeo, cupom quilometragem 10% de desconto. Relógio bacana. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Agora, é só voltar por todo o percurso que a gente veio. E aí, lembrando o seguinte, se você quiser voltar até lá no ponto inicial, vai dar, então, 12 quilômetros. E tudo que a gente desceu vai subir. Agora, se você quiser ir embora daqui da porta do parque, vai descer dois quilômetros só. Esse trechinho aqui de trilha. Inclusive, é fácil você conseguir Uber, porque muita gente vem pra cá a partir de agora. Agora são nove horas da manhã. Então, tem muitos turistas chegando pra poder conhecer e aí é mais fácil. sempre peça o aplicativo pra poder registrar, né? Tá podendo falar assim, ah, eu te levo sem registrar. Não. Manda abrir o aplicativo, registra a corrida pra poder ir. Vamos lá? Agora é só voltar. Movimento de gente subindo a partir de agora, ó. e aqui na entrada da trilha tem um bar que a gente chegou aqui, tava começando a limpar, agora já abriu. Funciona até às 17 horas. Café, ó, banheiro, três reais. Não é puro, mas poderia. E agora a gente vai voltar ali pra parte de Paralepípede pra poder voltar. voltamos então à entrada do parque, ó. Quase oito quilômetros. Vamos voltar pelo mesmo percurso, inclusive, ó, dica de ouro, aquela ali, ó. Não esqueça de usar repelente. Dica importantíssima, repelente, hein? Bora voltar? Treino finalizado, hein? 11.8 e de volta duas horas e vinte. Concluído o treino, então saindo daqui do postinho. Pra quem não conhece, ó, postinho aqui tem banheiro, tem isotônico, tem gel. É um ponto famoso pra galera da bike, da corrida. Então tem uma estrutura boa se você não trouxer água ou esquecer, aqui tem. Importante pra fazer esse treino, ó, pelo menos um reservatório de quinhentos ml que não tem água ao longo do percurso. Tá importantíssimo. Tá, então. Pegaram todas as dicas? Repetindo. O ideal é você não ir sozinho, ir com alguém que conhece ou com um guia. Não seguir só pelo vídeo. Use o vídeo apenas como base pra você poder conhecer o lugar, pra saber onde você tá indo, pra saber se você quer ir lá ou não. Tem vários vídeos aqui do canal mostrando, inclusive saindo daqui, indo até o Cristo. Tem outros vídeos também, como chegar na Vista Chinesa, como chegar no Dois Irmãos. Tem vários vídeos bacanas pra esse aqui você poder conseguir chegar até a Pedra Bonita. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo, a amiga que quer conhecer todos os percursos possíveis aqui da Floresta da Tijuca correndo. Esse aqui é mais um. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra gente possa continuar fazendo vídeos como esse com informação, com dicas de onde correr aqui no Rio e outros lugares do Brasil. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas redes sociais, tudo é quilometragem, sempre com carro. Quem acompanha no Instagram viu o dia que eu corri esse treino e que eu gravei. E não vai embora não, tem aqui mais de 750 vídeos no nosso canal, tudo sobre corrida, dicas de produtos, review de tênis, provas, tudo sobre corrida você vai encontrar aqui no quilometragem. E até o próximo vídeo. Valeu!